Olá pessoal, aqui é o Ferré, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez, beleza? A gente vai comentar hoje aqui sobre algumas mensagens que eu recebi, principalmente daquele texto do Felipe Neto e tal, né? Que eu acabei fazendo sobre a declaração dos livros que ele comprou e distribuiu. E teve várias pessoas que gostaram, brigadão a todos vocês aí que mandaram seus comentários, né? Pra mim é muito importante ler os comentários e comentar. Às vezes eu demoro de um dia pro outro porque eu tenho muita coisa aqui na editora pra fazer e também tem um projeto lá do Interferência, da Undaçu, tudo junto. Então eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, certo? Se eu não responder todos, eu respondo os 20 primeiros, aí a gente dá um jeito e depois vou responder nos outros. Mas tem um comentário aqui que falou assim, ó, meu Deus, como vocês fogem do tema? O tema eram as crianças, ninguém falou nada de cultura, de livros, leitura. Bom, ninguém fala nada disso também, né? Então você deve estar achando ruim. Para de chamar de bolsominions e reclamo de alguém que fala lacrar. Porque vocês usam sempre o termo lacrar mesmo pra tudo. Então vocês são burros nessa parte, beleza? O discurso de vocês não fecha. Aprenda a dar respeito. Aprenda a dar respeito é foda, mano. Ninguém é obrigado a gostar do Felipe Neto e concordar com o que ele fala e faz. Tá? Ninguém é obrigado a concordar com o cara da 14 mil livros. Você fala de diálogo? Os que menos sabem dialogar de forma respeitosa são vocês, né? São extremamente intolerantes, ninguém é contra os gays. O material estava inadequado. Era só conter a advertência de classificação etária, conforme perde a legislação. A legislação que você citou aqui não pede, né? No aniversário, quando tá passando uma música pornográfica, de proibir as crianças de dançar, né? A legislação, inclusive, também, ela não proíbe as fitas pornôs que ficam nos camelôs vendendo ali, né? E sempre aqueles estandes baixos pras crianças poderem ver. É engraçado como vocês se doem com a publicação. E é o tipo de gente que nem lê. Desculpa, velho. Se você tá escrevendo dessa forma aqui, não sei se você é homem ou mulher, porque não se identificou, né? Pois, Box 87. Artigos em geral. Então, não deve ler, porque pra falar desse jeito, ninguém tá falando de livros, leitura, bababá, né? E aí fala, ninguém é contra a arte. Somos contra o vandalismo, a bagunça e a imoralidade. Porra! Sabe o que é bagunça? Bagunça é o S. Neves ter planejado, feito um shopping aí em Minas Gerais e dado dinheiro público, que nem tem nos comentários acima aqui. Bagunça é o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES aí, ser usado pra poder fazer obra particular do jeito que os caras estão fazendo e não apoiar a cultura. Isso é bagunça. Imoralidade é deixar as crianças largadas na rua, dormindo na rua, você levar um copo d'água de ração pro cachorro, mas não levar pra criança. Certo? Isso pra mim é imoralidade. Se você vê as campanhas que tem aí na rua, tem um monte de campanhas que tá lá, alimente o animalzinho na rua, alimente, eu sou a favor. Certo? Mas e as crianças também? Um monte de gente esses dias vem me procurar e fala, Félio, você não faz uma ONG de animais? Eu falei, mano, eu não mexo com animais, eu mexo com crianças. Inclusive, você comentou aqui, que essa coisa de criança e tal, que ninguém tá falando, tamo falando de criança. Vamos falar de criança. Pelo meu projeto, o Interferência, já passou mais de 400 crianças. Desde que eu montei ele, né? Há 9, 10 anos atrás eu montei esse projeto. Então já passou mais de 400 crianças lá. Eu acho que de criança eu entendo um pouco. Quantas crianças você já cuidaram? E aí você pode falar, não, Félio, eu não me propus a cuidar de criança nenhuma. Tá certo. Você não se propôs a cuidar de criança, você se propôs só a criticar na internet, pedir moralidade. Mano, falta de moralidade é você ver alguém na rua e você julgar porque a pessoa tá pedindo, em vez de ajudar. Certo? É sempre assim. Ah, eu vou dar dinheiro pra esse menino, que ele vai usar droga. Eu vou dar dinheiro pra essa menina, que ele vai fazer não sei o quê. Então vocês já dão o dinheiro com salvo conduto. Vocês já dão o dinheiro com o recibo do que vocês querem que sejam gastos. Eu acho muito louco isso. 16 anos no poder, não foi o bastante? Destruíram o Brasil. Tanto economicamente como moralmente. Caralho, o PT... Não vou falar nós porque eu não tava no poder, né? Quem tava no poder é o PT, mas tudo bem. O PT destruiu o Brasil moralmente. Foram vocês que puseram a imagem da Dilma de perna aberta nos carros pra poder pôr gasolina. Foram vocês que chamaram ela de vagabunda, de prostituta, Certo? Foram vocês que chamaram ela de histérica, que relacionam a mulher com o histerismo. Foram vocês que puseram o Temer de vice pra poder... e deram o golpe pra tirar a presidenta. Então vocês ajudaram a destruir o país. Vocês não deixaram a presidenta governar. Na época que ela foi eleita, ela já sabia que ela não ia governar. Porque vocês boicotaram. Vocês armaram... Eu vou pegar minha água aqui. Vocês armaram o grande plano pra mudar esse país e deixar ele com essa cara que ele tá agora. Cara de fascista, cara de preconceituoso, cara de xenófago. Com essa cara que tá agora, queimando toda a natureza, destruindo a cultura, destruindo o ganho das pessoas, o benefício que as pessoas lutaram tanto pra ganhar aí nos seus salários, nas suas lutas sindicais. Foram vocês que tramaram esse novo país. Ferraz. Não foi a gente. Se você for ver, na época que o PT tava no governo, pode ter todos os defeitos do mundo. Mas eu duvido que até você não vivia um pouco melhor. Ah, mas aí, Ferraz, aí também você tá falando, mas era uma ilusão. Me joga pra ilusão de novo, irmão. Me joga pra ilusão de novo. Quero viver essa realidade que vocês tão vivendo aqui, não. Não quero viver essa realidade que eu tô vivendo hoje aqui, não. Um país totalmente voltado por um louco alucinado. Por um presidente retardado, certo? Que nem vale essa palavra, porque uma pessoa que tem deficiência mental não deve ser comparada com esse cara. Esse cara não tem deficiência mental. Esse cara sim tem deficiência moral. Porque pra proteger os filhos dele, muda a lei, muda ministro, muda secretário, muda tudo. Então, como você ousa pedir aqui, né, moralidade? Como que você ousa aqui falar que a gente fala de diálogo e não tá aberto pro diálogo? Os canais de ultradireita são milhões e milhões de pessoas que tão lá frequentando. Qualquer idiota que monta um canal de direita hoje, amanhã já ganha uma placa de 100 mil inscritos. E nós estamos aqui, ó, batalhando no dia a dia. E não só falando, não só criticando na internet, não. Mas fazendo ações, construindo ações. Porque discursar é muito fácil. Meter uma crítica dessa aqui é muito fácil. Eu não sei como você quer perder tempo. Se você fala que o canal é pequeno e tal. Como você vai perder tempo num canal tão pequeno pra poder fazer um texto desse tamanho aqui que você acha ruim até da gente falar a palavra lacrar, né? Que a gente critica a palavra lacrar. Esse discurso de ultradireita que é só falar lacrar. Ah, não sei quem lacrou. Ah, com esse vídeo você lacrou. Desculpa, mano. Vocês são um monte de papagaio repetindo a mesma coisa. Nós não. Nós somos amparados pelos livros. E não temos a verdade absoluta, não. Estamos correndo atrás de aprender também. Por isso que a gente comenta. Por isso que a gente discute. Por isso que a gente não aceita muitas vezes um comentário desse aqui, né? Falando que a gente fugiu do tema. Todo dia a gente tá gravando vídeo aqui. Todo dia a gente tá voltando no tema. Então se você tem algum tema pra falar, vem aqui e fale respeitosamente. Não fala que a gente não fala respeitosamente. Ninguém é obrigado a gostar disso e daquilo, concordar com ele. Ninguém é obrigado a concordar com nada, amigão. Ou amigona que tá aí do outro lado. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas a gente também pode ter o espaço da gente reclamar. Esse canal aqui tem o meu nome. Esse canal aqui não tem opinião alheia. Não tem opinião com o rosto fechado. Não tem opinião, né? Como que nem você pôs aqui, ó. Box 87. Então eu tô fazendo vídeo aqui muito respeitosamente. Não xinguei de nada e tal, né? Não precisa xingar do jeito que você ofendeu aqui. Mas vocês transformaram o país no que tá. Vocês com a sua mídia. Vocês com o espaço de vocês. Vocês com o preconceito de vocês pra quem vocês encontram na rua. Vocês fizeram O Brasil Tá Do Jeito Que Tá. A gente tá colhendo o voto de vocês. A gente tá colhendo a escolha de vocês. Vocês escolheram o preconceito, o retrocesso. Vocês escolheram o feminicídio. Vocês escolheram a destruição da natureza. Não fomos nós. O meu voto não foi usado pra isso. Você pode ter certeza. As vezes que eu levantei e fui lutar e fui militar não foi feito pra isso. As vezes que a gente abre a ONG de segunda a sexta pra poder cuidar das crianças não é feito pra isso. Os livros que a gente lança não é feito pra poder contrariar ninguém. Não é feito pra poder trancar as pessoas num país prisão como o nosso aqui. Beleza? Então tem hora que vocês tem que ouvir também porque é demais, mano. É demais. As pessoas ficam entrando pra tumultuar sendo que na verdade não querem construir. Eu fiz um desafio no outro vídeo. Eu falei o que você fez pelo próximo? Você distribuiu um livro? Você distribuiu alguma coisa? Você deu um comentário positivo sobre a vida das pessoas? Comentários negativos é o que mais tem. Beleza? Mas o positivismo transformar a vida de alguém levar alguém pro outro lado da coisa isso é mais difícil. Isso é mais complicado. Trazer soluções trabalhar nas soluções como a gente faz. A gente trabalha nas soluções. Nós temos coisas reais que a gente faz. Não fica de mimimi pela internet, né? É um absurdo como ninguém é contra a arte. Somos contra o vandalismo. A bagunça e a imoralidade. Vandalismo não é o picho. Vandalismo não é o fanzine. Vandalismo não são as pessoas fazendo a sua militância nas ruas. As suas reivindicações pro melhor salário. Vandalismo é você construir um prédio de 50 andares e não pagar IPTU. Não pagar o imposto pro governo. Deixar o prédio abandonado enquanto tantas pessoas estão na rua. Isso pra mim é vandalismo. Vandalismo é essa classe alta que pega os filhos e o filho não tem obrigação nenhuma de devolver nada pra comunidade. Usa a faculdade pública e não devolve nada pra comunidade. Isso é vandalismo. Isso é imoral. Vocês todos apontando um dedo enquanto a gente tem uma nação pra construir. Isso é imoralidade. Firmeza? Mandar fiscal da prefeitura censurar livro numa feira literária é imoralidade. Você tinha que usar os fiscais pra poder ajudar as pessoas não é pra poder tomar a mercadoria delas nas ruas não é pra poder ir pra feira e pegar livro que tem um beijo. O amor não devia ser combatido dessa forma. Entendeu? E se esse amor incomoda você mais do que o córrego lotado mais do que a criminalidade que tá nas ruas mais do que tudo que tá errado no Rio de Janeiro e em São Paulo e em todos os estados aí então você tem um problema não eu você tem um problema. não é pra poder não é pra poder